Pessoal, nossa festa junina tá bombando. Primeiro lote já foi, segundo lote tá quase acabando. Não percam, comprem logo seus ingressos. E pra dar mais vontade ainda, nós vamos trazer a nossa grande atração, William e Marlon. Doutor Paulo, oi gente, tudo bem com vocês? Faz um prazer imensurável. Segundo ano com William e Marlon, esse ano promete, né Marlinho? É isso aí moçada, com certeza, estamos esperando vocês, então garanta seus ingressos. Compra logo, segundo lote tá esgotando, correndo pro terceiro lote, tá? Vai ser uma grande festa, um grande show de William e Marlon. Primeiro de julho no Clube do AB, esperamos vocês. Beijo do William, beijo do Marlinho, beijo do Doutor Paulo. É isso aí. Tchau gente, um beijo. Beijo. E agora quem tá, mas quem tá dentro não sai.